Fala aí galera, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Jota Influx, estamos aqui na live, já é a terceira parte, o pessoal da live está aqui comigo firmão, já estamos aqui há mais de uma hora, mais de 80 minutos, no mínimo né? E é isso galera, nós estamos indo aqui fazer uma missão tripla, uma coisa que eu nunca fiz, nós vamos fazer um flyby em Moon, depois um flyby em Mimos e depois nós vamos para a Duna e depois nós voltamos velho, não sei o que vai acontecer velho, eu não sei, eu não sei, F5, 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 o pessoal da NASA está gritando lá, pronto, F5, então é isso aí galera, dentro de 5 minutos a gente está acelerando em direção a Moon, está um ângulo meio estranho né, essa aceleração aqui de direção a Moon, mas eu vou seguir o plano, F5 eu dou um milhão de vezes, eu acho que dessa vez nós temos tudo o que a gente precisa, os caras aí de Kirby levaram tudo o que precisam, inclusive os alimentos e tudo mais, solta a Fairy, vamos soltar, Fairy não é fada em inglês, Fairy, galera, vou puxar esse treco para cá e vamos ver se funciona no sistema de estágio, F5, uma vez eu vim aqui e fiz assim, deploy é chato né, é melhor fazer estágio, atenção para deployar esse treco aqui, nós vamos ficar com uma coisa muito bonita, só que não, que é o módulo que vai para a Duna e volta, atenção para a parada louca, em 3, 2, 1, deploy, sei lá, vai F5, olha, então merda, por isso que eu não gosto, é por isso que eu não gosto, é por isso que eu não gosto desse treino de estágio, eu não gosto desse treino de estágio, tira cápsula, atenção, 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 de novo, de novo, eu vou fazer no manual, porque, ah já sei, já sei, agora vai dar, atenção para o estágio, vou ficar com esse kick save, atenção para o estágio, que vai ser até essa paragolé aqui, em 3, 2, peraí, mais um estágio, eu vou fazer outro estágio, 3, 2, 1, vai, vai, yeah, uhul, tá, isso é legal, hein, isso é legal, velho, isso é legal para caramba, velho, galera, esse aqui é o módulo que vai para a Duna, então, o que nós construímos ali foi meio, foi express isso aqui, hein, express, né, não foi nada muito bem elaborado não, mas os painéis insonais dão um charme para isso aqui, vamos ligar as luzes, já estão ligadas, vamos lá, agora parou com essa palhaçada aqui do monte de estágio, que porcaria que é, vai para lá, você já foi, 4 minutos, F5, né, agora que eu já desfiz a dor da cápsula, né, como vocês falam, hein, vamos acelerar o tempo e vamos acelerar o chão, velho, 3, 2, 1, eu não sei por quanto tempo nós vamos acelerar, tal coisa, coisa e tal, faltando um minuto, vamos ajustar aqui a posição, o ângulo de ejeção, né, para a MUN, galera, meu Deus, velho, o que vai acontecer, galera, atenção para o lançamento, dança bem, de ejeção e para a MUN, 3, 2, 1, tá, beleza, aqui é a MUN, 2, 1, ok, agora, vai, garoto, vamos, galera, vamos acompanhar daqui, aqui, vamos acompanhar aqui, focus view, deixa eu cortar essa aceleração e ajustar aqui o ângulo certinho, ai, meu Deus, vamos lá, Vessel, nós temos um total de 6.700 de delta V, vamos ver aqui também, isso aqui, combustível do estágio, é, vai ter um, ei, caramba, já vai ter o estágio agora? agora, agora, galera, estágio, meu Deus do céu, é, é isso, galera, infelizmente, todo aquele tanque já era, sobrou isso aqui, galera, isso aqui é o que nós temos para cumprir a missão, meu Deus, velho, Deus nos ajude, né, será que Deus reserva um tempinho para ajudar, né, o pessoal que está jogando, KSC, KSP, vai que é a sua, Taparel, é para a aceleração, contagem agressiva para aceleração, tem contagem agressiva para tudo aqui, velho, para aceleração também, vamos lá, galera, vamos lá, essa, essa é a carinha do nosso petão, lindo, maravilhoso, tem um charme especial com essas quatro coisas aqui, que serve para dar mais delta V para nós, que nós curte o delta V, fica doido com o delta V, mas melhor. Bom, esse estágio, olha, dura bastante, hein, tem bastante energia nesse estágio, é 1.600. Só que Deus reserva um tempinho para ajudar nós com o delta V, ô Deus, ajuda, o Deus é o presente, então ele está aqui no KSP, como será que é o Deus Kerbal? Jesus Kerbal, uma vez mandaram essa, Jesus Kerbal, foi engraçado. O KSP, os Kerbalzinhos falaram assim, Cadê isso? Ai, calma, ei, o que aconteceu? Nossa, aconteceu alguma coisa. Fica em Prograde, eu não sei, aconteceu alguma coisa, velho. Bom, sorte que está tudo bem ainda, né? Deixa eu ver se o foguete está manobrando bem. Temos eletricidade, o Kerbal está vivo, não sei, alguma coisa ali, velho, eu não sei dizer o que foi, não. Vamos aqui, vamos ajustar aqui, novamente, e vamos terminar ali o ajuste, né, T. Eu vou dar um ALT F5, então, HC, ALT F5, hoje é dia 30, então eu vou colocar 30, sempre 30, porque é o dia de hoje. É, 30, escape of Kermin, ok? Vamos lá, temos um ALT F5 aqui, qualquer coisa, vou acelerar. Agora, galera, agora que eu quero ver, hein, temos que manter o plano, né? É importante mantermos o plano, né, velho? É que tudo bem, né, galera? Meu Deus do céu, como vai ser isso, hein? Eu estou preocupado com o Delta V, galera, para... Eita! É... Estranho, né? Mais um Retrograde aí. Beleza. Bom, parece que a gente não consegue coisa melhor que isso por enquanto, hein, galera? Então, vamos... Vamos deixar isso aqui acontecer, e aí, a gente vê o que isso vai gerar para a gente, tá? Vamos deixar aqui, vamos para o... Warpar para esse soil aqui, né, é isso? Até aqui, né? Vamos warpar até esse soil, hein? Vamos ver se vai rolar o primeiro Flyby. Se eu sei o que eu estou fazendo, eu nunca fiz isso, Psicoma, é a primeira vez, então... Não sei muito bem, não, o que eu estou fazendo, vamos tentar, velho, estamos tentando, então, tamo aí com... Vamos tentar aí... O que está acontecendo? Você vai ficar em... Você vai ficar em... Prograde, amiga... Bom, vamos acelerar o tempo aqui... A gente ainda tem um encontro com o Moon? Tem, né? Poxa, tem... Tá tão estranho aquele encontro com o Moon ali, galera... Ah, tá, chegamos, tamo aqui... Bom... Temos aqui um encontro com o Moon... Isso vai virar um Flyby... Ali, já deu Flyby Moon, ok? Isso aqui já ficou uma porcaria, né? Isso aqui já ficou ruim... Cancela tudo isso aqui... E vamos fazer o seguinte, galera... Vamos chegar... Ah, vamos fazer uns testes aqui, vai... Deixa eu ver se ainda rola... Aliás, vamos fazer um EVA... Toma aqui... Ei, pode desligar isso... Isso... Vamos fazer um EVA... Keremi... Keremi, é com você... Vamos fazer algumas coisas aqui, galera... Só para a gente adquirir ciência... Bom, tem esse EVA... A gente entra... E agora a gente faz outro EVA... Só que... Um pouco mais longe da espaçonave... Vamos fazer esse EVA aqui... Que eu acho que ele... Ele considera como um segundo EVA... Ok? Assim... Não é o mesmo EVA... Cês sabem... Cês sabem... Cês sabem... Cês sabem... Não... Ele não aceitou... Tudo bem... Olha lá o Jeb... Ahn... Ih, cara... Gente, cês me deixaram fazer isso... Cês me deixaram... Baguçar as portinhas do negócio aqui... Ninguém lembrou disso? Pessoal da NASA... Cês não tão ligado nos bagulho, hein... Cês me deixaram fazer essa presepada aqui... Também que... Que deu tudo certo... Os painéis solares aqui, galera... Atrapalhando as portinhas... Bom, vamos passar então por Moon... Vamos até o... Periapis... Time... Ei... O periapis é de 500... Mil metros... 526 quilômetros... Vamos lá... Vamos lá... Nós vamos passar mais ou menos perto... Time do periapis... Uma hora, né... 29 minutos... Eu estou... Jhoteipus tá muito zoeiro... Porque é sábado... Porque é sábado eu tô mais animado, né, velho... É, aproveita, velho... Cês me veem todo dia... Eu já falei... Cês têm que... Lidar com... Com as várias facetas do... Jhoteipus... Galera, a gente vai... Então, velho... Vou fazer o seguinte, cara... Eu vou escapar daqui... Nós vamos entrar em órbita de Kirby... Olha, velho... Uia, velho... Cara, que legal... Como é que é isso, hein... Eu não sei, velho... Aqui diz que... Olha, o plano não tá ruim, não, hein... Vamos tentar... Vamos tentar fazer o... Acho que ainda dá tempo aqui, Tomás... Menos seis dias pra chegar aqui, é isso? Ah, não... Ele já deu uma volta... Olha que legal... Ele vai ter um segundo encontro comum, galera... Eu acho que é isso mesmo, hein... Vamos lá... Já tem em F5... Já tem um monte de coisa... Ele vai dar essa volta aqui em Kirby... Olha que interessante, hein... Olha que legal que vai acontecer, ó... Se não ferrar tudo, né... Ele vai ter um segundo encontro comum... E nesse segundo encontro ele vai acelerar... E eu quero ver, galera... Quando eu estiver aqui, eu vou tentar fazer um... Novamente, eu não sei se isso vai dar certo... Ok... Então... Aí... Quando eu sair... Bom, eu vou sair de Kirby, né... Então vamos tentar fazer um ajuste aqui, velho... Eu não sei se eu faço esse ajuste aqui ou aqui... Deixa eu ver o que é mais negócio aqui, velho... Deixa eu ver quanto de energia eu vou gastar... Cara, eu não vou conseguir encontrar Kerm... É... Mimos aqui... E se eu tentar desacelerar aqui... Quanto eu vou precisar desacelerar... Caraca, agora a gente volta, tá... Eu tô tentando aqui... Tá, com 177 eu faço uma órbita em Kirby... Eu vou fazer isso aqui... Eu vou precisar de... Eu não vou precisar de muito Delta V... Pra gente voltar a... Pra gente não escapar, né... De Kirby, né... Vamos lá, vamos fazer isso, velho... Total de Delta V... 6.200... Vamos gastar 177... Ainda vai sobrar 6.000, né... Tem que dar... Tem que dar... Vai dar, galera... Vai dar... Então vamos deixar ele passar... Por Moon... Vai ser o nosso segundo encontro com o Moon, velho... Quer dizer, aí Moon vai começar a nos desacelerar... Certo... E aqui... Vamos lá, galera... O Moon ficando pra trás... Kirby lá no fundo... Vamos gerar aqui esse 170 de Delta V... Pra gente não sair de Kirby... Ver se isso vai dar certo... Tão perto e tão longe, é verdade... Gente, vai ser tão bonito o dia que a gente for resgatar o Jeb, né... A gente vai chorar, tá ligado... Se você emocionar... Ai... Que coisa, né, velho... Vamos lá, vamos entrar nessa órbita... E aí sim, vamos ver se a gente consegue interceptar Mimos... E fazer o Flyby e aí partir o Duna, galera... Certo... Já temos uma órbita em Kirby... Não é isso? Não, ainda não... Temos que... Primeiro temos que sair do... Temos que dar um escape aqui, né... Ok, gente... Estamos em órbita de... De Kirby... Uma órbita muito longa... E... Vamos ver se a gente consegue fazer uma manobra aqui... Que a gente intercepte... Mimos, hein... Eu acho difícil... Vou colocar Mimos como alvo... É... É mais provável que a gente tenha que fazer a... O alinhamento... Aliás, se a gente fizer o alinhamento vai ser muito mais fácil, né... Eu acho que eu vou fazer esse alinhamento, galera... Deixar as órbitas no mesmo plano, hein... Fazer isso, vai... Eu não sei... Eu acho que não vai gastar tanto combustível assim pra... Pra deixar essas órbitas no mesmo plano, galera... Ei, calma aí... O que que eu quero? Isso! É isso aí! 15! Apenas 15 de Delta V, galera! Vou deixar ela no mesmo plano... O que é isso? Olha que interessante! Já habilitou tudo isso aqui, velho! Vamos... Pra normal... Antinormal... Esse comando... O Jeb deve estar arrumando as malinhas com um sorriso no rosto, pensando... É hoje que eu volto! Só esqueceram de me avisar! Aí a nave se afasta e ele começa a chorar... Aí ele vê a nave de novo, fica feliz e depois volta a chorar de novo quando se afasta... Oh, meu Deus do céu! Véi, isso foi muito triste, velho! O que você falou, o Psy comandou! Coitado, velho! Coitado! É verdade, velho! Coitado! Vamos lá, galera! É... 16 dias, velho! Onde está essa nave, senhor? Que vai demorar 16 dias... Pra chegar lá! 20 minutos de live, então tudo bem! 11 dias pra chegar... 7 dias... Galera, nós vamos deixar as órbitas do nosso foguete com a órbita de Mimos no mesmo plano... Pra ficar mais fácil interceptar, hein? Pra gente gastar... Pra gente ter... Pouco trabalho, ok? Pra poder... Interceptar ele... Ai, meu Deus! Calma! Pronto, galera! Vamos lá! Vai! Falta uma hora ainda! Eu espero chegar mais perto! Pronto! Estamos em cima! Estamos em cima! Vamos lá! Acelerando agora! Vai zoando! Vai zoando! Tô pensando que seria de mim ser o F5! Seria de todos nós, velho! Seria o F5! Vai dizer que vocês, quando começam a jogar outro jogo, vocês não ficam procurando lá o F5, velho! Não vem que tem F5 aqui, velho! Acho que deu, né, galera? Ó, agora nós estamos num alinhamento muito bom com Mimos, então acho que agora vai ser fácil encontrar, hein? Alt F5... 30... Por que você coloca 30, Jardim? Porque eu tenho muito kick save aqui, velho! Então, vai ficar mais fácil de achar depois, se precisar, né? É... Órbitas... Alinhadas... Mimos... Kermin... J. Putz, faz o impossível, mas eu salvo o Jeb, porque não vai ganhar grana! Gente, calma! Mas isso aqui tudo é pra salvar o Jeb, velho! Nós estamos ganhando dinheiro pra poder fazer a missão de salvamento do Jeb! Hoje era pra ser, na verdade, o salvamento do Jeb, né? Mas aí eu vi esse contrato, eu vi esse contrato de quinhentos, tralalá, muita grana! Confesso, aí eu acabei... É verdade, hein? Agora eu fiquei com peso na consciência. Agora eu fiquei com peso na consciência. Ali, ó, um encontro com o nosso querido Mimos. Galera, galera! Talvez, afinal das... E aí depois a gente vai sair de onde? Vai sair de Kirby? Não, mas eu não posso sair de Kirby, então... Eu não quero sair de Kirby, isso? Galera, temos um encontro com o Mimos, hein? Gastando muito pouco. Vamos lá, velho! Como é que tá aqui? Energia, né? Tudo bem, velho! A gente enfiou tanto painel solar agora, velho! E aí? Ah, não! Cinco horas! Mais cinco horas pra eu poder... É isso? Faltam cinco horas... Pra gente começar a acelerar? Nós vamos salvar o Jeb, mas não agora, não hoje! Vamos lá, galera! Galera, cinco horas e quarenta e três minutos pra essa... Pra essa mudança de direção aqui, hein? Aqui é cinco horas e quarenta e três minutos, galera! Olha lá a Kirby ao fundo! Por que que eu tô com essas luzes ligadas? O astronauta tem como sair da cápsula? Tem! Vou ligar as luzes! Vamos lá, galera! Quatro horas, três, duas... Ai! Uma hora... Quatro, três, dois... Não! Treze minutos... Faltando treze minutos, galera! Vamos acelerar! Agora, velho! Acelerando, velho! Aqui tudo bem, ainda temos um total de seis mil. Ainda temos seis mil de Delta-V, galera! Então, a princípio, tudo bem, né? Acho que, galera... O que é isso? Kirby Escape, velho! Tá certo isso? Por que que tá dando Kirby Escape? Kirby Escape, alguém sabe me dizer? Pode ser Kirby Escape. Pode ser isso, hein? Não entendi. Eu não entendi. O que aconteceu? Ah, não! É Alt F9. 30. Eu não entendi, galera! Eu fiz o alinhamento certinho e deu Kirby Escape, velho! Eu não entendi. Vamos de novo. As órbitas estão alinhadas. Vamos aqui no Apoapsis. Tá, ali tem um Kirby Escape, ok. Tá, ali tem um Kirby Escape, ok. 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 O que é isso, velho? Vamos bem, já estou entendendo Já estou entendendo Já entendi na verdade Na verdade a gente tem que reduzir A gente tem que reduzir a nossa velocidade Para poder ter um MIMUS em Contra Certo, beleza, então está agora sim Bom, espero que seja isso Espero Trazendo dinheiro de volta Coitada, galera Precisão total para eu buscar o Jeb Ah, eu vou buscar, mas não hoje Ai, galera, vamos lá Vai, sete dias Seven days to die 5, 4, 3, 2, 1 Uma hora 10, 7, 6, 5 Ok, agora sim Vou dar F5 aqui Porque Tem que ser aqui F5 aqui Vamos lá, galera Vamos acelerar Está certo isso? Vamos lá A minha órbita vai começar a diminuir Para eu encontrar com Com MIMUS, né Não é possível, velho Tem que dar Vai Vai dar, vai dar Ah, vai ter um encontro aqui, né, galera Teoricamente Aí Conseguimos um encontro, galera Deixa eu ver como está esse encontro Agora sim, hein Deixa eu ver se dá para ficar mais perto ainda Mais perto, melhor Para não ter erro, né, velho Pronto, galera Prontinho Agora sim Uou Agora é F5, né Estamos aqui Então Flyby em 1 já foi Então agora Flyby em MIMUS Para onde que eu acelero? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Ah, eu estou aqui? Então eu vou acelerar até aqui, ó Kerbin está ali Vou acelerar até aqui Vamos lá Vamos ver Cadê Kerbin? Meu Deus Meu Deus Passou tudo muito rápido, velho Ah, galera Aí, ó Chegamos aqui em MIMUS, velho Cadê? É que a gente ainda não está no campo de atração gravitacional de MIMUS, né Então, muita calma nessa hora Estava prevendo Mano, sem mal O Kenimi também quer salvar o Jeb Dá para imaginar Chega coisa Chega os dois em Kerbin E todo mundo fica gritando Cadê? Vamos acelerar aqui Agora Agora eu quero ver, galera Porque, ixi, cara Ih, é saída de Kerbin Meu Deus Eu não posso sair de Kerbin Bem, vamos lá Vai Beleza, olha lá Flyby em MIMUS Galera, agora é o seguinte, hein Ele quer sair Então, não quero Eu não quero sair Aí que tá, velho Vamos ver o que a gente consegue Para evitar que a gente saia Estamos muito rápido, hein Se eu... Será que se eu chegar bem próximo de MIMUS Ele consegue Não, ele não consegue Qual consegue, deixa eu ver Trazer de volta para a Kerbin Não Ele parece que ajuda um pouco só, né Então Vamos aqui para um Vamos para um periápis bem baixo Periápis de 9 E aí a gente tenta fazer os testes Alguns testes de ciência lá Porque eu acho que eu não fiz tanto, né E aí depois aqui, galera Quando a gente tiver mais ou menos aqui Deixa eu ver Vamos fazer um Vamos acelerar Vamos diminuir nossa velocidade Parece que a gente vai precisar de bastante Custível para isso, hein Para a gente ficar nessa órbita de Kerbin Para depois a gente partir para a Duna, ok Então vai ser isso que nós vamos fazer Vamos lá Bom, já foi flyby em MUM Agora flyby em... Ei O que é isso? Ah, eu tenho que acelerar, né Meu Deus Tá Em 36 minutos a gente tem uma correção para fazer Nosso periápis em MUM está de 247 A gente vai tentar fazer um periápis bem baixo Para a gente poder pegar alguns pontos de ciência lá, né, galera Porque nós vamos voltar para MUM Com dinheiro e com ciência Isso aí eu jebe Para o desespero da galera Vamos lá Não, posso já fazer isso já Vamos lá O meu periápis em MUM está 222 Eu quero um periápis vai de 10 km, 15 km vai Porque tem as montanhas de MUM também Eu não quero me chocar com nenhuma montanha lá, né Então Vou fazer 15 Todo mundo Deu sono de vocês, galera Só O pessoal está caladinho no chat, velho Está todo mundo assistindo ali E caladinho Periápis em 120 Delta V total 6.000 ainda, velho 80 70 O periápis 60 5 4 3 2 Ok Periápis em 17 Francisco Tomás Imagina a versão 10.0 de Kerbal Pesando uns 50 gigas com cidades atmosféricas Explosões solares, árvores de chuvas, nevascas, anéis em jul Cinturão de asteroides e muito mais coisa Pode crer, cara Você ia ter que ter proteção contra radiação também Bom, vamos lá, galera Vamos acelerar o tempo aqui F5 Não, não vou dar F5, velho Vamos lá Vou dar F5 Vou dar F5 aqui Out F5, velho 17 quilômetros de periápis em Mimos Partiu, galera Nós vamos fazer o seguinte, galera Nós vamos chegar ali Aliás, eu estou em uma órbita Eu já estou em Sim, eu estou em uma órbita alta de Mimos Vamos tentar fazer um Consegui fazer um Que isso? Cri o report aqui 12 Um EVA aqui, eu posso? Será que cabe? Não cabe, né? Ah, mas dá para fazer uma coisa para lá EVA Ah, só dá para fazer EVA report Não, então eu não quero Sei lá, galera Vamos lá, vai Vamos dar um rasante em Mimos E aí a gente faz mais experimentos lá Só um minuto, galera Vamos lá, vai É, eu acho que Eu acho que as montanhas de Mimos Eu acho que a mais alta Deve ser uns 15 quilômetros Eu acho Espero, né? Time para o periápis 3 minutos Vamos fazer os experimentos, galera Fazer o máximo de experimentos Que nós pudermos aqui Quer dizer, o máximo não Na verdade Vamos fazer Um Mr. Eagle Esse aqui nós já usamos Tem um outro ali É, complicou agora Para acessar o Mr. Eagle Muito difícil Tudo bem, galera É assim Às vezes o trem é difícil 5.8 Agora vamos fazer O termômetro Eu fui colocar esses painéis solares aqui Eu me ferrei, velho Pressão barômetro Não, não é você que eu quero Eu quero o termômetro Termômetro Ligar Uma temperatura bem alta De 261 graus Positivos Log Cara, não ganhamos nada, velho Mas nós já fizemos Tudo isso aqui, né, velho Ai, meu Deus Qual a minha altitude? Cadê Mimos? Altitude Surface Estamos a 25 quilômetros A gente podia fazer um EVA aqui, né? Somos corajosos demais, velho Olha quanto dá Ó Esse EVA é mais negócio, hein Ah, que legal EVA diferente ele aceitou Ah, o Crew Report Agora aqui Crew, Crew, Crew Não quero Não Não quero Ai, ai Ahn Que mais, velho Altas ciências Fazendo muita ciência Que a SP é ciência Vamos lá, galera 18 quilômetros Vamos lá, velho A gente tem aquela manobra Meu Deus do céu Acho que eu vou me espedaçar, né? É, porque que minha altitude Tá tão baixa, velho? Por que que tá tão baixo, velho? Sobe, maldito Meu, isso foi muito Muito tenso, velho Lê o quê? Faz as ciências quando sair de Kermin Tu ainda não fez os experimentos na órbita de Kerbal Ah, é verdade, hein? Acho que eu não fiz mesmo Boa, boa Me lembra disso, hein? Obrigado Galera, essa imagem tá bonita, hein? Bom, não foi dessa vez que a gente se esborrachou em Mimos Não foi dessa vez Ah, então Certo, galera Vamos ver o que tá acontecendo aqui agora Eu tô esquecendo de fazer um negócio, velho Tô querendo morrer, velho Ai, meu Deus Como é isso? Por que que... Ah, eu tô acelerado Acelerado? Ai, por isso, velho Tava com o tempo acelerado Por isso eu não tava conseguindo manobrar, galera Bom, de qualquer jeito Teoricamente faltaria uma hora ainda pra manobra Mas eu já quero fazer essa manobra agora, galera Então, na verdade, é uma manobra de retrógrada, ok? Uma manobra simples de desaceleração Nós ainda temos de ΔV 6.000 Então eu acho que tudo bem É, na verdade, galera Eu acho que nós vamos gastar muito ΔV aqui Vamos lá, vai Acelerando, galera Vamos ver quanto nós vamos gastar aqui, vai Acho que começou com 6.030, vai Pra gente poder voltar a Kerbin Digo, voltar ao sistema Kerbin Ficar na atração gravitacional com ele Em outras palavras, não escapar de Kerbin, né? E aqui eu tenho um Kerbin Escape Eu não quero Kerbin Escape Tá, tá indo bastante ΔV, como eu imaginei Quero ficar em órbita de Kerbin E aí depois traçar um encontro com o Duna Dá pra gente fazer o Flyby em Duna É, foi um bocado de ΔV Muito mais do que eu queria Mas tá bom Beleza, galera Vamos... Uma vez saindo da órbita de... De Mimos Do campo gravitacional de Mimos Nós voltaremos Pro campo gravitacional de Kerbin Pronto, estamos Olha, estamos em Kerbin No campo gravitacional de Kerbin Eu vou fazer o seguinte, galera Fica em Prograt Esse aqui é um Apoapsis de 81 milhões de metros, né? 81... O que é isso? 81 mil quilômetros e 81 milhões de metros Pra eu circularizar Kerbin Ou seja, deixar o mesmo tamanho as órbitas Eu vou gastar apenas 35 metros por segundo E nós vamos fazer isso, galera Nós vamos fazer isso Vamos acelerar o tempo aqui até o... Essa manobra Certo, estamos aqui Pode parar a aceleração temporal Obrigado, Kerbal Alarm Clock Agora fica em Prograt Que nós vamos circularizar em Kerbin Não, Marcos Nós vamos fazer uma coisa aqui Que vai poupar Delta V pra gente Nós vamos esperar o Duna Entrar na sua janela de lançamento E é por isso que eu vou circularizar aqui em Kerbin Pra depois colocar os dados aqui no Transfer Window Planner Eu vou colocar aqui a altitude que a gente está em relação a Kerbin Pra gente poder interceptar a Duna Gastando o mínimo possível de Delta V, ok? Vamos circularizar aqui Vamos gastar esses 30 metros por segundo de Delta V Só pra circularizar, ok? Saída E também pra não ter perigo de ser atraído novamente por mim Que aliás, eu acho que isso seria extremamente... Muito difícil isso acontecer, né? 67, 70, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80 Pronto Galera, estamos orbitando o Kerbin a 80 mil quilômetros E nós ainda temos 5.865 de Delta V Então, agora é o seguinte, galera Olha o que nós vamos fazer Agora aqui todo mundo já sabe F5, já fizemos 2 flyby Vamos traçar agora um plano aqui de encontro A Duna, ok? Vamos já colocar a Duna como Nosso alvo aqui Duna querida Agora é com você Quanto tempo de live? 45 Pessoal, novamente Já é o terceiro episódio dessa mega live aqui de KSP, né? É praticamente uma mini maratona, né? Então deixa eu agradecer a todos que estiveram aqui No Twitch.tv Obrigado por estarem aqui assistindo o meu vídeo O nosso vídeo, né? Vocês aí que eu já disse, vocês são minha NASA E pessoal do YouTube que estiver assistindo esse vídeo Também não esqueça de avaliar E depois compartilha, divulga Faz o que vocês quiserem Eu agradeço a todos Pessoal, pessoal da live, se quiser continuar Eu volto dentro de instante É parar e continuar, galera É só o tempo de eu tomar uma água e a gente já retorna Pessoal do YouTube, obrigado novamente Um abraço a todos